Eu te amo, eu te quero meu amor Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama muito o tempo não pode se divertir Não pode, não pode, não pode, não pode se divertir Quem ama muito o tempo não pode se divertir Eu vou ficar Eu vou trair Eu vou ficar Eu vou trair Eu incomodo, muita gente tô aqui pra incomodar As mulheres que incomodam, botam o dedo pro ar Eu incomodo, eu, eu, eu E nasci pra incomodar Tá, 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 tá Tá recalcada comigo no fote Tá recalcada comigo no dedo, tá recalcada comigo no fote, outro fote, 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 fote Tá recalcada comigo no dedo, tá recalcada comigo no dedo, tá recalcada comigo no dedo Se divertir, pois engano no talento, comigo é sempre assim Faço duvida gamada, e fazer tudo por mim Pois quem ama muito tempo, fica agarrado uma pessoa só Por isso que eu traio mesmo, pra mim nessa vida não há nada melhor Eu digo que eu vou vingar, eu vou trair quem ama muito tempo Pode, 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 pode Quando eu chego geral me olha, eu sei que eu tô esculachando Minha presença te perturba, eu sei que eu tô te incomodando Quando eu chego geral me olha, eu sei que eu tô esculachando Minha presença te perturba, eu sei que eu tô te incomodando Eu incomodo, muita gente, tô aqui pra incomodar As mulheres incomodam, bota o dedo pro ar Eu incomodo, eu, eu, eu Eu vou vingar, eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Eu vou vingar, eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Eu vou vingar, eu vou trair Eu vou vingar, eu vou trair Eu vou vingar Eu sei que eu tô esculachando Minha presença te perturba, eu sei que eu tô te incomodando Quando eu chego geral me olha, eu sei que eu tô esculachando Minha presença te perturba, eu sei que eu tô te incomodando Eu incomodo, muita gente, tô aqui pra incomodar As mulheres que incomodam, bota o dedo pro ar Minha presença te perturba, eu sei que eu tô esculachando Minha presença te perturba, eu sei que eu tô er익 Minha presença te perturba, eu sei que eu tô entre de vocês Obrigado.